O Thiagão tá em ótima fase. Arriscou de fora! Tará! Tará! Gol! 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 E foi lá de longe que essa bola veio, Caio. Ele pega muito bem de fora, Thiagão. Se a defesa der espaço, ele vai arriscar. Ele não levou fé no goleiro, arriscou do meio da rua e foi feliz. Bolaço! Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago. Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade. E como é legal ver um golaço assim do meio da rua!